Olá, caríssimo irmão e caríssima irmã, sou o Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Estamos aqui para continuar o nosso programa Conversa com o Meu Povo. É uma concessão do nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira. Nós começamos a discutir, a refletir uma série de temas ligados à juventude. O ano 2018 será o ano da juventude católica, por causa do Grande Sínodo Geral dos Bispos, que acontecerá em Roma no mês de outubro deste ano. E comecei comentando uma frase de São João Bosco, o pai e mestre educador da juventude. Ele dizia que a juventude é a porção mais delicada e preciosa da sociedade humana. Comentamos o que significa essa juventude preciosa da sociedade e da igreja. Queremos continuar hoje refletindo o segundo bloco, que é a questão da delicadeza da juventude. A juventude é uma porção delicada da sociedade. O que significa isso? Onde e como se manifesta a delicadeza da juventude? O que significa essa delicadeza? Essa frase foi pronunciada por um sacerdote que viveu sua vida profundamente envolvido com os jovens, ou melhor, com as mais variadas categorias de jovens, de juventudes do seu tempo. Por exemplo, Dom Bosco trabalhou com jovens de famílias nobres, com jovens bem-educados, jovens ricos, jovens santos, jovens engajados na igreja, jovens trabalhadores. Mas também Dom Bosco trabalhou com jovens pobres, jovens camponeses, jovens explorados, jovens estudantes. Dom Bosco conviveu com um universo enorme de jovens, sobretudo jovens mais pobres, jovens sem educação, jovens sem pai e sem mãe, jovens órfãos, jovens sem referência de família, jovens sem ideais de vida, jovens moradores de rua, jovens criminosos, Dom Bosco fez uma experiência muito profunda, trabalhando no Cáceres de Turim, e essa experiência no Cáceres o levou a refletir profundamente sobre o que fazer, ou que modalidade, que característica dá para pastoral juvenil do seu tempo. Trabalhou com jovens encarcerados. E aqui, faço um parêntese para dizer uma coisa interessantíssima. Dom Bosco, indo ao Cáceres de Turim, acompanhado pelo seu co-professor, o padre José Caffaço, via que a presença dele no Cáceres, com os condenados à morte, era simplesmente aquele de confessá-los e depois vê-los caminhar rumo à forca. Aí Dom Bosco começou a entrar em uma profunda reflexão, mas o que é que estou fazendo? Estou simplesmente colaborando com condenados à morte? Confessá-los para depois entregá-los à forca? Não. Não é esse o nosso trabalho. Não é esse o meu trabalho. Não quero dedicar a minha vida à morte dos jovens, mesmo que morram perdoados. Mas Deus nos chamou para a vida. E Dom Bosco assumiu um compromisso. Eu quero trabalhar mesmo, é fora dos cáceres, fora das prisões, e deverei fazer todo o possível para que eles não venham cair neste lugar, ou seja, o presídio. E aí começa a elaborar todo um processo de educação preventiva. Na realidade, a educação preventiva já havia do seu tempo, mas ele começa a estudar traços especiais de uma educação voltada para os jovens para que pudessem evitar a criminalidade a todo e qualquer custo. Essa é a delicadeza da juventude. Essa delicadeza, na verdade, é uma série de características que os jovens têm. A juventude é uma fase tão bonita. É uma fase dinâmica. É a fase das possibilidades. A juventude é a fase das aspirações. É a fase dos sonhos. Quantas coisas maravilhosas, valores, dinamismos, caracterizam a vida juvenil. É a fase dos investimentos. Investimentos, sobretudo, na formação, no futuro. A juventude é a fase pela qual se passa e se sente a necessidade de se tomar decisões. Por isso é necessário discernimento, pensar sobre o projeto de vida. É necessário também, nessa fase, lutar pela própria sustentabilidade. Nós temos a busca do primeiro emprego. Começar a compreender que, para viver com dignidade, é necessário trabalhar, é necessário suar, não só depender dos pais. Para muitos também, jovens, a juventude é a experiência já da constituição da própria família. E sobre essa questão da constituição da própria família, ainda vivemos uma situação muito delicada. Há milhões de jovens que começaram a família muito cedo. E se vêem já pelos 23, 24 anos, ou até menos, com quatro, cinco, seis filhos. Com uma carga tremenda, e muitas vezes não era esse o projeto de vida. Assumir uma família por acidente, é isso mesmo. Por descontrole pessoal, por falta de um projeto de vida. Então, nós vimos várias situações que fazem com que, de fato, a juventude seja uma porção delicada da sociedade. Bem, contemplando esse universo juvenil, com os pés no chão, com o senso de percepção fina, Dom Bosco como educador, e eu diria também como um psicólogo que observa o comportamento humano, ele percebeu a grande fragilidade da condição juvenil. uma porção frágil. A juventude é uma porção frágil porque vive numa condição de vulnerabilidade. O que significa essa palavra, vulnerabilidade, significa que facilmente pode ser mudada, pode ser manipulada, pode ser enganada, a juventude pode ser iludida, e quantas pessoas, ao longo da história, iludiram jovens, enganaram jovens, fizeram jovens crer em ideais, em ideias, em ideologias, que não eram dignas de compromisso, de seriedade, fazem parte da vulnerabilidade. Há uma vulnerabilidade mental, há uma vulnerabilidade espiritual, afetiva, sexual, então essa questão da vulnerabilidade, há uma vulnerabilidade econômica, quantos jovens desempregados sofrem, lutam pelo primeiro emprego, mesmo se às vezes com formação. Outro dia encontrei um jovem doutor, desempregado, e me dizia, Dom Antônio, estou aqui pronto para trabalhar, terminei o meu doutorado, olha que beleza, que maravilha. Então hoje há muitos jovens, sim, que têm formação, mas não têm trabalho. Então é a condição de vulnerabilidade econômica, de instabilidade. Mas os jovens também, claro, nessa situação toda de vulnerabilidade, eles podem ser tanto animados quanto educados. Nessa situação em que eles vivem de disponibilidade, digamos assim, eles podem ser desanimados ou entusiasmados. eles podem ser transformados, podem ser educados. É nessa vulnerabilidade, digamos assim, positiva, nessa susceptibilidade, nessa maleabilidade juvenil, que entra, por exemplo, os investimentos positivos, que entra, por exemplo, a necessidade da formação, a importância da formação. então significa que essa maleabilidade juvenil, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Então é necessário nós investirmos no bem dos jovens, sabendo que eles são como que uma peça fácil de ser trabalhada, maleável, que pode ser transformada em arte. Sendo assim, os jovens podem assumir então uma forma de pensamento, podem assumir sentimentos diferentes, podem pensar em projetos de vida, podem melhorar a própria qualidade de vida, eu diria qualidade existencial, de acordo com o seu ambiente. Essa qualidade de vida, de existência, de sonhos, de virtudes, de valores, ou seja, o brilho existencial de um jovem vai depender muito do seu contexto existencial, do seu contexto de vida. E o que significa isso, falar de contexto de vida? Significa falar da sua família, significa falar da formação recebida, significa falar da experiência da formação para o trabalho, a formação profissional, como o jovem poderá conseguir, por exemplo, um bom emprego, ser dignamente remunerado, se não teve uma preparação, uma capacitação para o trabalho, se não tem estudo, depende também do ambiente eclesial, da experiência que teve, depende dos seus amigos, do jovem. Então, nós temos uma série de situações das quais depende o futuro do jovem. Os jovens podem ser influenciados tanto positivamente quanto negativamente. Então, vamos apostar cada vez mais senhores líderes, sacerdotes, catequistas, nos jovens, sabendo que eles são uma matéria disponível para ser trabalhada. Olá, estamos voltando para conversarmos com o tema, sobre o tema juventude. Juventude, porção delicada da sociedade. Nestes dias, neste mês, sobretudo, de janeiro, estamos refletindo, aprofundando a questão da juventude na igreja, isso é muito bom, mas também a juventude na sociedade. O que nós fazemos com o objeto delicado? Estamos comentando uma frase de Dom Bosco que dizia que a juventude é a porção mais preciosa e delicada da sociedade. Na dimensão da preciosidade, nós vimos, já comentamos, que se trata das riquezas, das belezas dos jovens, das potencialidades positivas, e a situação da delicadeza é a condição de fragilidade. inteligente. Então, aqui, temos uma pergunta muito importante. O que é que você faz com o objeto delicado? Como é que nós tratamos algo delicado? Aquilo que é delicado exige cuidado, não é verdade? Cuidado. Ah, não, cuidar é algo delicado que eu tenho, eu não sei se é uma peça, se é uma máquina ou uma joia, eu vou guardar, eu vou trancar no cofre. Não. Em geral, aquilo que é delicado, a gente guarda, a gente cuida. Cuidado. O jovem, a juventude, como porção delicada, exige cuidado, né, da parte deles mesmos. Eles devem se cuidar. E nós, adultos, educadores, devemos cuidar deles também, orientá-los. aquilo que é delicado deve ser tratado com delicadeza, com cuidado. Aquilo que é delicado deve ser tratado com atenção, com atenção. Portanto, imagine algo que você já carregou assim, que é muito precioso, delicado, fino. Nós não carregamos de qualquer forma, não é verdade? Carregamos com atenção por onde eu vou, onde eu vou pisar, é seguro esse passo? Não, não posso passar por lá, lá é perigoso, né? Pense, por exemplo, numa soma enorme de dinheiro que um dia você transportou e com medo de ser assaltado. Pois é, então precisa atenção. A juventude é delicada, mas uma delicadeza positiva, então precisa atenção a ela. É preciso nessa atenção, senso preventivo, preventivo, aí salta aos nossos olhos a memória maravilhosa que enche a nossa mente, o nosso coração de tantas preocupações. por falta de preventividade, por falta de atenção. Quantos e quantos pais e mães perderam seus filhos por falta de atenção, por falta de senso preventivo, por falta de percepção das dificuldades, das ameaças. É, isso é importante. na semana passada, no período do Natal, me chamava muito a atenção numa reflexão, num texto bíblico, a postura de José e Maria em relação ao menino Jesus. Eles, quando voltam do Egito, eles não vão mais viver em Belém, mas em Nazaré, por causa da segurança para com o menino Jesus. Porque em Belém poderia ser uma ameaça, os parentes de Herodes ainda estavam lá, então vamos morar longe para ter, para dar segurança ao menino. Veja só o senso preventivo desses pais, Maria e José. Pois é, pensar na criança, no adolescente e no jovem, significa também nós nos preocuparmos com a questão da preventividade, da atenção. Sem senso de percepção das ameaças, ah, caímos no vazio, caímos na desgraça. Ano passado eu estive num presídio e também, aliás, em diversos presídios e também numa casa de recuperação de dependentes e me chamou a atenção diversos depoimentos. Alguns jovens diziam, eu caí na droga ou na criminalidade por falta de preocupação pessoal ou dos meus pais. Quando os jovens reclamam de serem muito controlados, sobretudo dos adolescentes, na verdade estão dizendo, eu quero a segurança, eu quero ter um pai chato, eu quero ter uma mãe chata, eu quero ser acompanhado, está certo? Portanto, a você pai, a você mãe, avô, avó, não se preocupe quando seus netos, seus filhos, adolescentes ou jovem, os jovens reclamam de você, está certo? Na verdade, por trás disso há um desejo de segurança. Vá numa prisão ou numa casa de ressocialização de dependentes para ver o que é que tem lá. O que é que aqueles jovens que estão, que perderam a liberdade dizem sobre isso? Eles dizem, felizes aqueles jovens que tiveram um pai e uma mãe preocupados, sensíveis, com sensibilidade preventiva, que lutaram pela segurança de seus filhos. Pois é. Então, nós estamos diante de um tema assim muito delicado, a questão da preventividade. É preciso, então, estarmos atentos aos jovens, atentos ao potencial positivo dos jovens, eu diria mais ainda, ao potencial energético dos jovens. Os jovens têm uma energia concentrada fantástica, não é verdade? mas nós sabemos que se a energia não for bem administrada, ela pode gerar um problema, pode gerar incêndio, um curto-circuito, pode queimar, pode dar choque. A energia elétrica, por exemplo, mal gerida, causa problema. Também, esse potencial energético dos jovens, esse potencial energético psicológico, mental, afetivo, sexual, físico, tem que ser bem trabalhado, tem que ser bem canalizado, porque é um potencial que serve tanto para o bem, quanto para o mal. Se esse potencial for identificado, ele, e for educado, canalizado para o bem, nós teremos nós teremos tantas pessoas que crescerão serenamente e serão adultos de bem. Ou então, se não forem percebidos e promovidos, canalizados para o bem, nós teremos jovens e adultos amanhã com grande potencial para fazer o mal. Em geral, a criminalidade organizada caminha por aí. E quantos e quantos jovens ou adultos criminosos começaram ainda quando eram adolescentes, quando ainda eram jovens? É uma pena. Um potencial intelectual, um potencial energético, um potencial mental afetivo a serviço do mal. Isso é muito mal. E qual seria os dois grandes recursos ou dois grandes investimentos necessários para promover esse potencial energético dos jovens? Eu apresento aqui dois, dois grandes investimentos. É o investimento da educação e o investimento da evangelização. Foi justamente isso que Dom Bosco fez. Foi isso que Felipe Neri fez em 1500. Foi isso que sempre a igreja fez em relação aos jovens. É isso que muitas instituições não católicas também estão fazendo? Educar e evangelizar. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o que significa educação dos jovens. Antes de tudo, pensamos a educação como um processo de desenvolvimento integral das potencialidades da criança, do adolescente e do jovem. Não há verdadeira educação quando nós não reconhecemos os potenciais positivos de uma pessoa. Somente o ser humano pode ser educado, porque educar significa tirar de dentro a beleza que já está lá. Fazer desenvolver o potencial que está já escondido, que está colocado dentro do coração humano, dentro da mente humana. E é por isso que na origem do verbo educar há o verbo educere em latim que significa fazer sair, tirar de dentro. Tirar de dentro todo o potencial natural que já está. é potencial, precisa ser desenrolado, precisa ser desenvolvido, é preciso então um serviço de promoção desse bem que está lá. Imagine, por exemplo, uma mina, quem tem uma grande mina de ouro vive em cima dela, mas não sabe que lá embaixo tem ouro. Eu visitei certa vez uma mina no sul do Pará e andando por ela aqueles que a apresentavam diziam o senhor está pisando numa enorme jazida de ouro em um lugar e depois uma enorme jazida de cobre que linda, mas eu não via nada. Então significa é como educar cada um de nós nasce com um grande potencial para ser desenvolvido. Se for promovido, desenvolvido, teremos um cidadão de bem. Se não for, vai canalizar para o mal. E é daí que vem o sentido da vida. O outro investimento a ser feito é o investimento da evangelização. Evangelização significa despertar a fé, significa estimular o crescimento da beleza da dimensão religiosa. A dimensão religiosa nos abre para o infinito, leva a gente a dar sentido para a vida, faz a gente acreditar nos valores, na importância das virtudes. Ah, sem essa dimensão da evangelização não há ética, não há consciência de vida religiosa. Falar de evangelização é despertar para a espiritualidade e não há de forma alguma crença em valores, em valores éticos universais, se não se despertar para a espiritualidade. Então, isso aqui é muito importante. Portanto, evangelização e educação são dois grandes investimentos que nós devemos fazer sempre nos jovens para que possam viver com dignidade, despertando para os valores e dar sentido para a própria vida. e assim colocarem a sua vida a serviço de um mundo melhor. Continuemos a apostar na beleza do potencial juvenil. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe você também que nos acompanhou neste programa. Abençoe-vos o Deus misericordioso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.